Pois é bem pessoal, caminhar é bom, caminhada do bem sempre é bem-vinda, mas para caminhar tem que ser levado em consideração alguns critérios, alguns cuidados. Estou aqui com o Ed, da Rony Fire Life, que está apoiando aqui esse evento, uma iniciativa muito legal. E a gente percebe que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre a importância da atividade física. Com certeza, é muito interessante a gente estar participando de uma caminhada dessa. Matão precisa dessas iniciativas, tanto solidária quanto atividade física, para que a gente movimente um pouco mais a população e mostre a elas o quanto é bom e o quanto é prazeroso a gente fazer uma caminhada, algum tipo de atividade física diferente. A atividade física, sem dúvida alguma, ela combate toda a parte, o anti-estresse, tudo isso daí, a pessoa se mostra um pouco mais alegre, mais disposta para tudo. Então, a atividade física tem que ser feita, não importa o que você faça, eu acho que a gente sempre tem que estar incentivando. Que as pessoas que têm depressão, todas essas, algumas doenças, elas melhoram muito com a atividade física. Isso é bem importante porque diminui remédio, triglicérides, diabetes, toda essa parte é controlada através da caminhada da atividade física. Legal, bom domingo e boa caminhada para você. Obrigado e vamos lá. Posso agora com o Júlio, né, representando aqui toda a Rádio Saudades também, a TVM, o portal Saiba Já, também a revista Max, né, e vestiu a caráter também e vai encarar os 6 quilômetros aí, né, Júlio? Tamo junto, graças a Deus. Uma iniciativa maravilhosa e que é a primeira caminhada do bem em prol da Associação Polícia Feminina de Combate ao Câncer, a arrecadação de litros de leite, que a entidade fica com os estoques muito baixos no fim do ano e no início do ano. E essa é a iniciativa encabeçada por nós e que foi acolhida pela população matonense. A gente vê desde sexta-feira que iniciou a arrecadação das doações do leite e continuando hoje com a caminhada, uma quantidade enorme, gigantesca, milhares de litros de leite. A gente fica muito feliz com a solidariedade do povo matonense e mais uma iniciativa em prol da saúde, em prol da vida. E eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado mesmo. E a natureza contribuiu também com a sua parte, né? É, ontem choveu bastante até à noite, né? Mas eu tinha fé, tinha certeza que hoje abriu o sol e tá aí, ó. Sol maravilhoso, as pessoas animadas, todo mundo tá cobrando. Vamos começar, vamos começar aí. A caminhada tá pra sair. Contagem regressiva, 3, 2, 1. Caminhada agora tá ali, ó. O batedor pronto ali, vai ser dado a largada então. Acompanhe então aí o trajeto da caminhada do bem. O batedor pronto ali, vai ser dado a caminhada do bem. E aí, pessoal, agora são 9h25, missão cumprida. Tá acabando de chegar aqui a caminhada do bem. Os primeiros atletas aqui já voltando para a nossa sede, né? Para a nossa base. Estou aqui com o Davi, da H-Saúde, também com a Patrícia, voluntária, né? Guerreira da Associação Feminina de Combate ao Câncer, que é a entidade pela qual nós nos mobilizamos hoje, né? Para fazer esse evento. Davi, valeu a pena, né? Valeu a pena. É sempre importante, nós do H-Saúde, nós fazemos questão de estar presente nesses eventos, né? Veja aí, que bela contribuição para a associação, né, Patrícia? Deve estar bastante feliz. Então, veio a equipe do H-Saúde para medir pressão, glicemia, todos com muita alegria, dispostos, assim como todos aqui. Então, a gente agradece também a oportunidade de participar desses eventos. Tomara que todos os domingos fossem assim, né? Que maravilha que seria, né? Principalmente para a Patrícia, né? Que ela está indo bem feliz com a arrecadação que teve. Bom, o leite está sendo contabilizado ali, mas eu quero crer que já bateu o recorde dos anos anteriores, né, Patrícia? Mas o que importa é essa contribuição e esse desprendimento, né? Das pessoas em terem colaborado e ter participado no domingo, né? Gostoso, né? E essa caminhada fez bem, acho que para a alma e também para o coração das pessoas. Sim, isso é maravilhoso. Eu fico extremamente embargada, né? Emocionada, porque as pessoas terem esse desprendimento, como o Esteves diz, para a alma e para o coração, que realmente nossos prateleiros encontram-se vazias. Isso vai dar para nós um suporte para aguentarmos mais um pouco. Muito obrigado à TV, muito obrigado à equipe toda, ao H-Saúde que veio e a toda essa população que ali está o reflexo de toda ajuda, que é esse leite. E essa população que veio aqui, né? Esse pessoal que fez a doação durante esses três dias, né? Acabou de me jogar uma responsabilidade. Agora, eu estou sabendo agora que eu acabei de perder a aposta para o Silvano. E qual era a aposta? Se a arrecadação ultrapassasse os 5 mil litros, nós viríamos a pé de Araraquara até Matão. E pelo jeito... Você perdeu... Felizmente esse recorde foi batido, mas eu queria convocar então a Evelyn para fazer esse balanço, porque eu não via a Evelyn nesse trajeto não. Você viu, Carol? Ninguém viu, né? Evelyn, quantos litros aí essa caminhada do bem conseguiu arrecadar? Com você. É, Luiz Esteves, você achou que eu não vim para a caminhada? Se enganou. Estou aqui também junto com vocês e agora eu vim mostrar. Depois do encerramento da nossa caminhada, nós tivemos aqui todos os sorteios de prêmios. Vários prêmios foram sorteados aqui pela nossa equipe, a todos os participantes, a quem a gente já agradece. Muito obrigada, Matão, por toda essa colaboração. E agora chegou a hora de saber qual foi o resultado. Mas antes eu quero mostrar, olha o pessoal já retirando as caixas de leite, a gente agradece já também o Marcão da Rodonaves, que disponibilizou um dos seus veículos para que todos esses litros de leite fossem encaminhados lá para a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. E aí, o que você de casa acha? Será que nós chegamos à meta? Eu não sei, hein? Vamos mostrar mais, Carol. Vamos dar uma expectativa. Eu quero mostrar o pessoal lá, o pessoal carregando. Olha quantos litros de leite. Lembrando que essa ação começou na sexta-feira através da Blitz com o jornal da Rádio Saudades FM. E também continuamos depois na sexta-feira no Redação 90 e aí finalizamos no domingo com a Caminhada do Bem. E chegou a hora de saber, será Silvano Marques, será Luiz Esteves, que vocês vão ter que andar 40 quilômetros? É, exatamente isso. Vocês vão ter que andar 40 quilômetros porque nós chegamos além, muito além da nossa meta. Foram 6 mil litros de leite arrecadados com a nossa Caminhada do Bem. A gente agradece a todos vocês em nome da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. E ano que vem a gente já está montando a próxima programação. Vai ter mais, Silvano. Muito obrigada a todos os participantes e muito obrigada a você que veio aqui e trouxe. Independente da quantidade, você fez com certeza a diferença ali para a associação. Eu volto agora com vocês aí no estúdio. Prepara o tênis!